O dia que Silvio Santos quase foi preso nos Estados Unidos. Em uma entrevista rara ao lado da esposa Iris, no sofá da sala de casa, Silvio Santos relembrou um momento complicado que passou nos Estados Unidos, após passarem o sinal vermelho e quase ser preso. Primeira vez eu passei com o sinal vermelho, o quadro foi atrás de mim, eu parei. Chegou no distrito, a autoridade maior estava lá, falou, mas você tem que pagar 25 dólares de multa. Falei, mas eu não tenho dinheiro, falei, tá bom, não faz mal, então você fica preso, no dia seguinte, você sai, você não tem dinheiro e passa a compulsão. Falei, não, então eu peido.